Olha só que coisa genial, você já viu como é que se faz um edredom no computador? Olha, olha essa máquina fazendo trabalho. Eu fico fascinada com essas coisas. Adoro, olha que genial isso. A máquina faz tudo. Como é que eu paro ela? Como é que eu paro ela? Vermelho. Eu vou parar ela só um minutinho pra parar o barulho, porque... Gente, olha, tá perfeito, isso é genial. Bom, a gente tá na M. Martã, que você já conhece, dispensa qualquer apresentação. Então, esses são alguns dos funcionários, pode dar tchauzinho quem quiser, viu? Mandar beijinho pra mãe, pode. Olha, essa semana é a... Olha que coisa linda esse edredom que ficou. Essa semana é a semana do edredom, vai durar só segunda, terça e quarta. E não dá pra você perder, porque se você perder, você vai se arrepender, porque olha, o preço tá lá embaixo, não vai ter embalagem, não vai ter pacote, você vem com uma sacola, se vira. Não é, Marilena? Exato. Olha, não dá pra aguentar, olha, uma estação como essa aqui, por exemplo, vai estar quanto? Olha, o preço normal é 45, só segunda, terça e quarta, dois pagamentos de 9,9 cento. Gente, dupla e face, casal, essa loucura só na M. Martã. Não, e olha, o que tem de variedade, você tá vendo? Olha, olha, mostra essa montanha flecha, mostra essa montanha, você não dá vontade por lá em cima. É uma montanha. Olha o infantil, Cris. Muito bonito esse do ladinho. Tem de estampas, o preço normal é 49, só segunda, terça e quarta, dois pagamentos de 10,9 cento. Barato! Essa toalha gigante que você já conhece também, todos nós temos essa toalha que realmente é muito... O tamanho dela é bárbara. 1,60. Quanto? Olha, a toalha custa 25, só segunda, terça e quarta, dois pagamentos de 2,990. É, dupla, que desconto enorme. Olha, olha isso que bonito. Olha, só segunda, terça e quarta, não vai perder aqui na fábrica ou nos dois endereços. São os três endereços, no Tatuapé é Avenida Celso Garcia 3117, lá em Pinheiros é na Rua Fradique Continho 574 e em Moema, na Avenida Jurusset 1001, segunda, terça e quarta, esperando você, é Sacolão do Edredon. Olha, imagina, gente, Sacolão do Edredon, que bárbara essa ideia. Então, espero que eu vou ligar aquela máquina de novo, uma outra coisa legal pra te mostrar. Não sai daí que tem muito mais em mim, Marta, você nem imagina. Olha.